Música E aqui na graciosa do Partage Shop Mossoró você encontra óculos solares, armações, relógios e muito mais. Hoje nós vamos destacar as armações. E aqui com a minha amiga Vanessa que vai me falar as opções diversas que eu já estou vendo aqui de armações, né Vanessa? Isso, claro, hoje a gente vai falar um pouco de peças mais diferenciadas, né? Peças que tem designs mais exclusivos como por exemplo o Miu Miu, que são peças super elegantes, peças mais ousadas. Tem detalhadas, né? Dificilmente você vê outras grifes com o mesmo design da Miu Miu, porque eles inovam muito, com muita pedraria. Pra mulher mais estilosa. Pra mulheres mais estilosas. Mas também temos peças pra mulheres mais clássicas, né? Que é um metal, pessoas que não gostam de uma peça muito ousada. O metal ele já dá uma descrição maior no rosto. Tem um diferencial mais a mais... Exatamente. Dá pra atender a vários gostos, né? Desde o mais ousado à mulher mais clássica. E como estamos falando de descrição e glamour ao mesmo tempo, eu tenho um produto aqui que ele é super diferenciado, que são as peças da Flair. Essas peças são peças fabricadas por joalheiros, todas fabricadas à mão. Então, dificilmente vai ser uma peça idêntica à outra. Eu falo das hastes, dos detalhes. Como são feitas manuais, são peças com cristais esvarosos, todas banhadas a ouro, super exclusivas. Essas têm um design diferenciado, inclusive, no formato da lente, que em outras marcas a gente não vê. Por exemplo, um acabamento como esse, né? Super diferenciado com os cristais esvarosos. Então, assim... Super leve. Super leve, extremamente confortável. São peças anti-alérgicas. Então, você vê que é uma peça discreta e, ao mesmo tempo, extremamente elegante. A Graciosa, hoje, nós temos produtos que atendem a todos os públicos. Temos armações, por exemplo, a partir de 300 reais. Então, atende a todo bolso, a todo público. Hoje, nós parcelamos em até 10 vezes, sem juros. A Vista também tem um desconto especial, só vindo na loja para a gente tratar diretamente, negociar. Mas, com certeza, é um desconto especial que atende a todo o público. Pois é. Então, como a Felice já falou, você tem que vir aqui conhecer de perto todas essas opções lindíssimas, maravilhosas, que vão atender ao seu gosto e, principalmente, ao seu bolso. A Vista também tem um desconto especial.